Oi, eu sou o Dino, hoje vou fazer um vídeo, porque meu dono me obrigou, quer dizer eu pedi para ele se eu podia, ele deixou então vamos lá. Bom, caímos aqui, vou pegar essas armas aqui no chão e ir para a Forge, não acredito, uma famas, uma famas, eu odeio a famas. Bom, aquele cara ali vai pegar o carro, e eu vou terminar de lutear, e já volto. Terminando de lutear o amarelo, porque quem não sabe isso se chama amarelo, e adivinha por quê? Por que ele é amarelo? E ver o que tem aqui, um gelo, pega, 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 não quer pegar. Oh oh, meu pingo, está 999, merda, garena desgraçada, eu te odeio. E aí